Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Política em Ação aqui na TV Câmara. Você assiste o nosso programa nas quintas-feiras, depois da sessão plenária, no canal 16 da NET ou através do YouTube, em qualquer momento, em qualquer lugar. Dando continuidade a entrevistas com os presidentes das comunidades de Passfundo, as lideranças de bairro, estamos entrevistando hoje Jackson do Prado da Silva. Ele é presidente da Associação de Moradores do loteamento Força e Luz. Boa noite, Jackson. Boa noite, hein. Jackson, presidente da Associação Força e Luz. Jackson, inicialmente é costume nosso, assim, que a gente faça uma explanação, uma localização, mais ou menos, aonde é o loteamento Força e Luz. O loteamento Força e Luz, ele é bem na entrada da Grande Santa Mar, do Trevo até a subestação da CE, pega em torno da Socreb ali e vem até o Trevo. É um miorro, assim, na entrada do bairro Grande Santa Mar. Você falou Grande Santa Mar. Nesse ano da campanha política foi muito debatido aquela entrada ali, né? Ah, a entrada do nosso Trevo ali, o bairro cresceu demais, né? Eu digo o bairro em torno, assim, a Grande Santa Mar. Sim. E o acesso ao Trevo ali, ele tá muito, tá pequeno, tá limitado, o nosso Trevo ali precisa melhorias. E já faz anos que o pessoal debate que esse Trevo tem que melhorar, melhorar, mas é um negócio que fica só na política. Depois que passa a eleição, continua a mesma coisa sempre. E você acha que ali, o que o pessoal comenta? Que tinha que fazer ali uma elevada, um viaduto? O que tinha que fazer ali? Ah, o pessoal aí fala bastante projeto quando vem, é elevada, é túnel, tem um acesso ali por baixo da Castor que dá pra fazer um túnel. Tem mais perto da, da, do loteador do São Vicente ali, da associação do São Vicente, daria pra fazer uma passarela por cima. Daí tem essa parte da elevada, que é no Trevo mesmo ali. Diz que tem uns projetos em andamento ali, mas é, só fica na eleição, né? Vamos ver esse ano se sai alguma coisa. Porque ali a RS também é estadual, né? É, 324 é estadual, né? Daí é um alvo estadual, daí fica esse embate aí, municipal, estadual, não sai do papel. Você sabe que as cidades crescem, né? E dá este problema, porque ali é uma RS, mas a cidade tá inserida ali dentro. Tá inserida. Em todos os trevos tá acontecendo isso. Tá inserida na Grande Santa Marta, tá inserido o trevo lá na José Alexandre Záquer, né? Na grande integração ali da professora X, né? Então, eu acho que realmente a Prefeitura tem que ter, tem que tomar pé da coisa e resolver, né? E a cidade de Passo Fundo, ela tá crescendo. Ela tá crescendo onde tem espaço. Porque o centro, onde deu pra crescer, cresceu. Agora ela tá se expandindo pros bairros. Daí o bairro precisa melhorias, vamos dar uma atenção, né? Pro nosso bairro lá. Eu fiz alguns tópicos aqui pra gente conversar, Jackson. Saúde, educação, ambiente, infraestrutura, segurança, ônibus e áreas de lazer. O teu bairro, ele é um loteamento pequeno, né? Pequeno, pequeno. Como é que as ruas lá estão todas calçadas? Tem ruas a calçar? Como é que tá? As ruas lá no bairro, assim, olhando numa visão geral, elas estão boas. As ruas. Mas a gente reivindica bastante a troca de lâmpadas, né? É demorado. Nossas paradas lá, nossas paradas também tem que fazer uma melhoria. Faz anos que tá do mesmo jeito. Até uma parada, uma das principais da Porceluz ali foi trocada de lugar. Até hoje nós estamos pisando no bairro. Hoje tava uma chuva de tarde, hoje ela tava no bairro. Porque a pessoa que vai pro trabalho, como é que ela vai pisar no bairro com o tênis limpo? Como é que vai chegar? Tem que botar uma sacola embaixo do tênis pra não sujar. Não custa fazer um piso ali, né? É um simples piso. É um simples piso ali pra fazer, pra ficar adequado pro pessoal usar. E a parada, ela é coberta, mas os lados, ela não tem... É aberta, é só o coberto. Isso é, isso é importante, né? Porque é só um bairro mais distante do centro, né? Centro. Um bairro que a gente tem que pegar um ônibus ali é 30, 40 minutos até chegar no centro. Daí precisa uma atenção mais no bairro. É retirado da cidade, mas... 30 minutos é bastante, né? É, é bastante. Você falou iluminação. A iluminação lá é lâmpadas comum ainda, né? É comum, é todas comum. Tem um projeto que estão colocando lâmpadas de LED, né? Estão colocando lá, até na Donária lá, foi feito lá bastante LED. Mas a força e luz, como é pequeno, daí o pessoal não tem muita força, né? De reivindicar. Temos aí brigando por essa causa do bairro, porque ele é pequeno. E se não tiver nós reivindicando, não vai ficar do mesmo jeito. E precisamos melhorar na parte nossa de LED lá também. Uma lâmpada lá é seis, sete meses pra trocar. E com duas, três solicitações. Seis meses pra trocar a lâmpada queimada? É, mas é muito tempo. É muito tempo. Você já experimentou usar o aplicativo Cidadão Online? Conhece? Não usei, não uso por causa que se a gente vem fazer o pedido aqui já demora, que é cara a cara, imagina um aplicativo. É, isso é uma deficiência, não pode acontecer isso, né? Então, na entrada do bairro, na entrada do loteamento, já temos o problema do trevo. Do trevo. Já tem o problema da iluminação, parada de ônibus. Então, a associação já tem bastante situações pra reivindicar. E como é que faz quando o pessoal quer consultar lá, médico, clínico, pediatra, ginecologista? Ó, uma consulta no bairro lá, hoje ela demora... Pra te marcar uma consulta, demora acho que uns 30 dias. Tá entre 30 dias. Não tem médico? Hã? Tem médico, mas pra te marcar uma consulta, né? Demora. Tu vai lá, se tu tá doente, tu vai lá, tu é atendido numa má consulta, que tu tá com qualquer problema, tu vai consultar primeiro, né? Daí demora essa consulta, até tu agendar e marcar. Ah, tá. Mas eu digo, se você chega lá às 6 da manhã, 7 da manhã no posto, pra tirar uma ficha, você não é... O médico não te atende no mesmo dia? Não, atende no mesmo dia. Ah, tá. Se tu tiver, tipo, um negócio doendo hoje, com dor de cabeça. Sim. Com mal-estar. Mas se quiser agendar, daí é... É, de repente tu tá com um negócio que tá te incomodando. Tu vai agendar, daí vai demorar. Sim. 30, 60 dias. Daí tu vai fazer mais um exame, vai demorar mais uns 30, 60 dias. Daí vocês não tem lá no loteamento. Não, lá não tem. Na Donária, que atende todos aí. E nosso posto lá é limitado, né? É um posto que é Donária Santa Marta, né? O nome. Sim. Mas aí tem o Força e Luz e tem o 20 de setembro, que é atendido pro mesmo posto de saúde. Muita gente. Muita gente. Pra uma estrutura pequena. Uma estrutura pequena. Uma estrutura que... Do bairro, em 10 anos, só cresceu. E a estrutura do posto é a mesma. Foi feito um posto novo, um OBS. Um atendimento que ele é o mesmo. Que tinha anos atrás. E lá tem dentista, não? Não tem dentista. Não tem dentista, não tem. E ginecologistas, mulheres? É clínico geral que tem lá. Só clínico geral? Só clínico geral. É bem deficiente, então. É deficiente. A saúde lá, né? Uma consulta mais especificada, assim. Eles mandam pro municipal, né? Pro municipal. Pro municipal. Mas o municipal também não tem ginecologista. É, daí não tem. Pediatra ainda tem, né? Pediatra tem. Pra atender ali no ambulatório da criança ali. Escola. Escola de educação infantil, escola normal, tem lá? A escola foi feita, a escola municipal lá. O atendimento dela também é lá. A escola é dentro da Santa Marta, né? Da Santa Marta, o bairro Santa Marta. E escola infantil, nós tínhamos que atendia bastante ali, que era a fadinha que foi tirada. Nós tínhamos também a parte da Socreve, também, que ela perdeu umas verbas ali, depois que as irmãs pararam de atender. Daí virou, tipo, uma particular. E daí também perdemos, acho que tem 400 vagas, déficit de 400 vagas de infantil no bairro nosso ali. Porque não tem escola infantil dentro do bairro, pública, né? Municipal. Hoje... E aquela escola grande nova que foi feita, como é que é o nome? Adolfo Camargo? Essa aí... É, mas é a escola de primeira série, né? Sim. Essa aí, o pessoal do atendimento forcioso tem que ir lá. Tem que ir lá. De primeira série em diante. De primeira série em diante. Mas quando é escola de educação infantil, estão sem... É, é precário. É precário. E daí como é que faz? Leva ônibus? Ah, daí tem que as mães tem que cuidar em casa ou pagar uma escola particular. Mas não tem um ônibus assim da prefeitura que pega as crianças e leva em outra e-mail? Não. Essa parte, nossa, de infantil é bem complicado. Não tem. Sim. Deveria ter, né? Deveria ter. Porque a obrigação, as crianças com... No pré... É. É obrigado a fazer com os seus planos, né? É obrigado. É obrigado, mas não tem esse acesso no barril. Não está funcionando bem. É. E da primeira série em diante, daí não tem problema. Da primeira série em diante, tem. Daí tem o Adolfo Camargo lá embaixo, que ele... Daí o pessoal também vem pro Menino Deus aqui, pra... Pra escola do Menino Deus, que é mais em cima aqui. Na João Catapã. Na João Catapã. E daí tem o Maria Dolores também ali, que é estadual, né? Mas a João Catapã já tem que atravessar a regressa, já é perigoso, né? E é complicado. É de manhã e de tarde aquele movimento ali, é ruim de levar e piscar. E só como a gente imagina, às vezes, que um loteamento pequeno não tenha tanta dificuldade, tanto problema, né? Isso que você ia estar lá quantos anos lá? Seis anos. Seis anos à frente da associação. Batalhando, lutando. Batalhando, brigando. Isso é importante. Vamos falar aqui sobre meio ambiente. Terreno baldio, lixo. Tem, assim... Terrenos baldios com meio lixo, né? Nosso bairro ali, ele tem... Nós temos sempre reivindicando... É uma área ali do campo que tem ali. Ele... Vorte e meio, o pessoal tá largando bastante lixo. E daí, assim... Nós sempre temos pedindo a prefeitura fazer limpeza, que é uma área ali que é de um... É uma federação de um clube de futebol. De várzea, né? Sim. E daí eles têm esse campo registrado. Só que daí, quem pede manutenção, limpeza, é nós, associação, porque em... Fumada bastante, lixo, é... Não é uma área pública. Não é pública. Mas a manutenção é nós que pedimos, reivindicamos, pá. Quarto de grama. Futebol sete. É futebol sete. E área de lazer lá? Área de lazer no bairro ali, nós não temos nenhuma. Nem área de lazer e nem associação de moradores. Nem na Santa Marta. Nem na Santa Marta. Então, outra dificuldade que a comunidade tem lá, que também se viu muita reclamação, é a falta de uma área de lazer, né? Falta de lazer. Para a quantidade de crianças que deve ter... Você falou em torno de 400 vagas pendentes para a escola infantil. Então, eu imagino que mais de 500, 600 crianças ali não tem onde brincar, né? Tem que brincar na rua. Tem que brincar na rua. E uma reivindicação nossa também, que sempre pedimos, foi um campo de futebol 11. Que no bairro ali, há 20 anos atrás, nós tínhamos um campo de futebol 11. Que era na Donária, esse campo. Onde nós fazíamos o Campeonato Municipal de Várzea, segunda divisão. E hoje nós não temos mais essa área. Dentro da nossa Santa Marta, Força e Luz 20, não tem nenhuma área para fazer um campo. Nós tínhamos uma área que nós estávamos reivindicando, que era atrás do Poço de Saúde. Onde era um projeto que antigamente foi feito para fazer um ginásio poliesportivo. E daí essa gestão aí do prefeito foi lá e disse que ia ceder essa área para nós fazer um campo, né? Que nós solicitamos. E daí agora eles vieram com outro projeto de botar uma usina fotovoltaica. Sendo que no bairro tem duas subestação da CE. E agora os caras vão fazer uma usina fotovoltaica lá para gerar luz para o município. Jackson, nós já continuamos esse ação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a entrevista aqui com o Jackson do Prado da Silva do loteamento Força e Luz. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O nosso programa Política em Ação está entrevistando o Jackson do Prado da Silva do loteamento Força e Luz. Nós estávamos falando aqui, Jackson, sobre a área de lazer. Você falou do campo que a prefeitura quer fazer lá uma usina fotovoltaica. Isso. Foi discutido isso com a comunidade? Como é que foi isso? Nós andamos falando, juntamos o bairro, as presidentes dos quatro bairros nossos ali e reivindicamos aquela área, porque era para sair um ginásio poliesportivo e daí não ia sair esse ginásio mais. Daí nós reivindicamos, nós precisávamos do campo de futebol 11 no bairro. Porque o bairro, nós tivemos um campo ali, faz 20 anos que nós tivemos, mas nós tivemos vários anos atrás que saía a segunda divisão, futebol de Várzea. E daí no bairro, como tem três times que jogam na primeira divisão e mais uns seis, sete times que jogam a segunda divisão. Futebol é uma dor em Passo Fundo. E nós reivindicamos essa área para nós fazer, de novo, ser a segunda divisão dentro do bairro. Que é um lazer num domingo, a pessoa não tem para onde ir. Na praça, no centro, é ruim para o pessoal de bairro ir. Claro, as praças são bonitas, mas como é que o pessoal de um bairro, num domingo, vai pegar um ônibus, demora, para ir para o centro de uma praça? Na prática não funciona. Se tem essa área de lazer dentro do bairro, fica mais fácil, num domingo. Ah, vamos onde? Vamos lá no campo. Ah, vai ter o campeonato, vamos lá assistir. O pessoal do bairro pede essa área, hein? Mas a minha sugestão a ti, Jackson, que você reúna as lideranças lá da Donaga e marque uma audiência com o prefeito, né? Porque eu acho que tem que conversar com o prefeito diretamente isso aí. Até porque na campanha agora foi discutido muito, né? Que seriam colocado áreas de lazer nos bairros. E eu acho que o prefeito vai receber de bom agrado essa solicitação. Vocês têm que falar com o prefeito. Vamos lá, eu vou falar com os líderes de bairro lá para nós tentar reivindicar dessa área, hein? Marcar uma reunião com o prefeito, né? Marcar uma reunião que o bairro precisa, né? O tamanho que está nosso bairro ali, sem uma área de lazer, sem uma praça pública. Quem é que está no CABE hoje, na coordenação dos bairros ali? No CABE, agora eu não sei. Era o Felipe, né? Era o Felipe, o Felipe desse elegeu. Daí eu não sei quem que substituiu ali. De repente, através do CABE, que vocês, os quatro, imagina que o prefeito não vai atender quatro lideranças de uma comunidade do tamanho da Santa Marta, né? Ainda mais tem essa quantidade de times aí, né? E o bairro, ele necessita, né? E quero pedir também aqui para o prefeito, nossas lideranças, e que dê uma atenção para o nosso bairro na hora de lazer. Nós precisamos de uma praça pública, pessoal, e um campo de futebol. Outra sugestão que eu dou para você, também pedir apoio ao secretário do esporte, né? Ir lá fazer uma reunião com ele para que ele interceda ao prefeito, né? Porque é só com pressão positiva, né? Sim. Educada, mas positiva, que se consergue as coisas, né? E peço também o apoio do nosso bairro lá, os moradores, né? Que ajudem nós nessa reivindicação. Claro. Porque o pedido a gente faz, mas se não tiver o apoio da comunidade querendo essa área aí, nós não vamos conseguir. Mas garanto, se nós unirmos a nossa vila, nosso bairro, a grande Santa Marta, nós vamos chegar nos objetivos. Conversando contigo, Jackson, a gente já está vendo bastante necessidade. Até me surpreendeu, porque não tinha ideia que tinha tanta necessidade, assim, de ações para a comunidade, né? Nós vemos, assim, a deficiência do atendimento do posto de saúde, nós vemos, assim, a deficiência da escola de educação infantil, o trevo de acesso, né? Sim. A iluminação pública, você acabou de mencionar, que também tem dificuldade na reposição das lâmpadas, né? Sim. Tem dificuldade de ter o doutologista no posto de saúde e mais o campo, né? Campo. Seria para toda aquela área ali. Para toda a comunidade. Isso aí eu acho que vocês têm que se unir lá. Todo mundo se unir. E muito se fala, não sei se isso é uma verdade, que aquele lá da cidade, a questão da segurança pública, ou da insegurança pública, né? Ela tem mais problema lá. É verdade? Como é que está funcionando a questão da segurança, questão de roubo, policiamento? Ah, o bairro, hoje em dia ele está mais tranquilo. Ele já foi mais movimentado. Essa parte de segurança aí dá para dar uma melhorada nas rondas, né? Nas rondas das viaturas no bairro. Tempo atrás nós tínhamos uma guarita, que era em frente à Socrébia ali. Seria bom, não é necessário no bairro, né? Para fazer monitoramento, fazer uma ronda. Isso nós não temos no bairro. Mas seria bom. Mas a parte de segurança eu acho que está tranquilo. Não está tão... Você sabe que passo fundo, a gente tem que elogiar até o policiamento ostensivo da brigada, porque a gente não vê grandes problemas assim, né? Sim. O policiamento trabalha direitinho. Trabalha. E tem câmaras também lá de vigilância. Tem câmera, tem câmera. Câmera de monitoramento. Monitoramento, entrada e saída do bairro. Isso ajuda. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Porque onde tem problema de droga ou ponto de droga, sempre tem algum probleminha, né? Sempre tem. Isso é no mundo inteiro, né? E monitoramento é bom lá no bairro, né? Entrada e saída lá tem... O bairro Santa Marta e o loteamento Força e Luz é um bairro de pessoas trabalhadoras, trabalhadoras, pessoas do bem, né? O loteamento Força e Luz ali eu digo sempre que é um bairro antigo, famílias antigas. Pessoa que mora dentro da Força e Luz ali, a Santa Marta, dificilmente ele quer sair de dentro do bairro ali. É uma pessoa que é acostumada a morar ali, em um lugar calmo, tranquilo, bom de morar. Bom, sim. Deixa eu perguntar, questão de ônibus, linha de ônibus, tem linha em horários suficientes, teria que melhorar? Como é que está essa questão? O pessoal comenta contigo? O pessoal comenta bastante o acesso à faculdade, à UPF, ônibus de reforço. Isso aí precisavam dar uma atenção para o pessoal aí. Lá ali é coliurbe ou é coliurbe? É coliurbe. Na hora de ir à faculdade... É, na hora de ir, na hora de vir, esses horários específicos assim, tinha que dar uma atenção melhorada para nós lá. O ônibus que entra no loteamento Força e Luz entra na Santa Marta também? É. Ele passa na principal da Força e Luz e vai em direção a Donar, em Santa Marta. Ele não chega a fazer trajeto dentro do Força e Luz ali. Ele passa ali na principal e desce, em direção a Donar, em Santa Marta. Já fizeram alguma solicitação, acolheu o ônibus para dar uma melhorada? Foi feita uma solicitação, porque abriu um loteamento novo assim, para trás do Força e Luz, que daí ele ainda foi reivindicado depois de fazer uma volta diferente ali. Tem outro loteamento ali. Outro loteamento. Mas não é o 20 de setembro? Não. É a esquerda. Do lado do 20 de setembro, assim, a esquerda. Mais um loteamento. Mais um loteamento. Mais necessidade de ações do poder público, da comunidade, né? É, o bairro ali está crescendo. Aonde tem espaço, está crescendo ali o bairro. Tu tem ideia, mais ou menos assim, na grande Santa Marta, uma ideia assim, quantos moradores devem ter lá? Santa Marta, a grande Santa Marta, tem em torno hoje de 12 mil moradores. Mais um mês. 12 mil moradores. E crescendo. Quantas cidades no Rio Grande do Sul não tem essa? E crescendo. E tem só aquela entrada ali no trevo. Só a entrada. Só tem uma entrada ali no bairro. Ou lá na antiga Bertol. Ou daí vim lá para o Bertol, daí a gente sai lá por cima da caravela. É mais longe, né? É mais longe. Essa é outra dificuldade lá no grande Santa Marta. A questão de ter uma entrada, né? É uma entrada e uma saída. Também isso é importante. Questão assim do meio ambiente, nós já conversamos. Segurança, ônibus, área de lazer, não tem nenhuma. Nenhuma. Nem na Santa Marta. Nem. Não tem onde as crianças brincarem. Não tem. Não tem. O que mais, assim, então, tu gostaria de falar para a comunidade, se dirigindo aqui à comunidade? Como líder lá da associação, que você já está há seis anos, né? Depois você pode tanto falar para o pessoal assistir o programa no YouTube, como pode também compartilhar o link, né? Pode te dirigir aí à comunidade. Eu peço que nossos moradores da nossa grande Santa Marta reivindiquem nossas melhorias que a gente prega. Eu, como líder ali da Force Luz, tem o nosso amigo Márcio, que é do bairro Donária, tem o Paulo Coleto, que é do 20 de setembro, o Cristiano Aramis, que é da Santa Marta. Nós precisamos das melhorias. Estou reivindicando um campo de futebol 11 para nós, uma praça comunitária. Temos que também discutir nossos esgotos ali, que está muito a céu aberto, um cheiro que não dá para aguentar no verão. Nós precisamos unir nosso povo do bairro aí e pedir essa cobrança, agora que passou as eleições. Vamos tentar melhorar o bairro, vamos reivindicar, vamos pedir melhorias. Nosso bairro está crescendo e a estrutura é a mesma de sempre. Muito obrigado. Foi bom você falar, nós temos ainda um minutinho, sobre a questão de esgoto. Realmente, o cheiro lá na Donária, quando a gente passa, é terrível. É terrível. E também foi solicitado já a mudança da tubulação e também nada aconteceu. É, o bairro ele cresceu demais. O bairro é o seguinte, a estrutura dele é a mesma, só que o projeto de esgoto pluvial, esgoto de água da chuva, ele não foi feito para a quantidade de casas e apartamentos que foi construído. E daí o que acontece agora? Nas partes baixas do bairro, está dando problema. Ou seja, a canalização é antiga e as casas e os prédios foram aumentando. E aumentando e cada vez fazendo mais. Eles tinham que dar uma atenção agora para a vazão desses esgotos aí, para fazer a tubulação nova nas partes baixas do bairro, porque não está suportando. O esgoto está estourando nas bocas de lobo, o cheiro é muito forte. Agora, principalmente no verão, é mosquito, é barata. O pessoal da parte baixa, o pessoal que mais necessita da infraestrutura da prefeitura, ele não está tendo acesso. O pessoal que está dentro de um apartamento, dentro de uma casa nova, está tranquilo, mas a parte baixa do bairro está sofrendo muito com esse problema. Então, Jackson, foi... Desculpa. foi muito bom conversar com o Jackson do Prado da Silva, aqui do loteamento Força e Luz, para a gente realmente verificar o quanto a INTA tem muito a fazer nas comunidades de Passo Fundo, o quanto precisa ser feito muito nessa grande Santa Marte, tá, Jackson? E, com certeza, esperamos que o poder público e essa casa, os vereadores, dêem uma atenção maior lá, né, para o bairro de vocês. O nosso programa Política em Ação, você assiste na quinta-feira no canal 16 da NET. Muito obrigado pela audiência e uma boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho